E aí gente, belezinha? Eu sou a Rafa do Brasília e canto no vídeo de hoje Eu vou recomendar pra vocês um hotel muito bacana aqui em Paris, na França Se chama Chouette Hotel Chouette significa coruja em francês Então todas as decoraçõezinhas são de corujinha É muito fofo, um hotel bem único, bem família Ótimo pra crianças, famílias, casais, enfim, viagens, business também Então eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o hotel A gente vai começar agora com o café da manhã Que foi o que a gente acabou de ter agora E depois eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto É muito bacana e tem uma vista incrível na cidade Música 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 Então seja bem-vindos ao nosso quarto Ele é muito, muito lindo, muito espaçoso Tem essa cama gigantona que dá pra descansar bastante Ainda mais esse calor que tá aqui em Paris Tá muito, muito calor nesse verão, minha nossa E eu grávida, então tô sofrendo Porque tá muito, muito quente mesmo Mas enfim, então essa cama muito gostosa Pra gente poder deitar, descansar Ou até mesmo brincar Aproveitar bastante esse tempo em família Que esse hotel é maravilhoso pra receber famílias Então aproveite É um hotel muito despojado Então eles realmente te aceitam assim Com as crianças Que é muito, muito bacana É muito importante Ainda mais nas nossas viagens E também tem a corujinha Que é a cara do hotel Como eu já falei pra vocês Chouette significa coruja Em francês É um dos significados das palavras chouette E agora eu vou mostrar pra vocês também A parte do banheiro Que é bem espaçosa Ele tem uma banheira Que é bem difícil de você encontrar aqui em Paris Porque os quartos são sempre muito pequenininhos Porque, né, obviamente não tem muito espaço aqui E a gente aproveitou muito a banheira A gente brincou Tomou um banho de banheira junto Mamãe e bebê Foi muito gostoso Aproveitamos bastante nessa viagem Acho que é a última viagem nossa Só eu e meu filho Antes da Baby Luna nascer A nossa filhinha Então foi bem gostoso É esse momento que a gente tá tendo aqui De meio que uma despedida, né É a despedida do filho único E da mãe de um filho só E as boas-vindas À mãe de dois E ao irmão À vida de irmão, né E a minha parte preferida de todo o quarto Obviamente são essas duas janelonas imensas Que tem uma aqui na minha frente Elas trazem muita iluminação natural Para os quartos Então é bem bacana Esse quarto, especificamente, ele tem duas janelonas Porque ele fica bem na esquininha, assim Da rua Convenciona Então é ótimo porque aí você tem vista Dos dois lados da rua E é legal porque aqui é meio que uma mistura, sabe? De prédios novos com prédios antigos O que fica bem bacana E eu realmente gosto muito É meu amor É meu amor Oi Que abraço gostoso Enfim, então é bacana Porque tem uma mistura bem grande aqui De prédios antigos e prédios novos Prédios bem tradicionais Típicos parisiense E também os prédios mais modernos Então aqui você tem a vista de tudo Música 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 Música